Abre aspas, Correio Oficial de Goiás, fecha aspas, quarta-feira, 1º de maio de 1839. Começo a leitura dessa crônica me reportando ao número 179 do, abre aspas, Correio Oficial de Goiás, fecha aspas, de 1º de maio de 1839. Número de quarta-feira, e que segundo esclarece o seu minucioso cabeçalho, se publica às quartas e aos sábados, na tipografia provincial, sendo uma assinatura de 1.000 réis por trimestre, pagos adiantados. Os números avulsos vendem-se a 80 réis na casa da tipografia. Termina o cabeçalho com esta sentença de J.A. Fragoso. São nos governos constitucionais, a luz e a publicidade, o alimento natural da liberdade. Uma delícia como vem, principalmente levando em conta a ortografia de letras dobradas do tempo e seu pomposo H no começo das palavras. Diz, abre aspas, Correio Oficial de Goiás, fecha aspas. Tendo sido assinado com um tiro de mosquetão, publicamente, em uma rua desta cidade, hoje, às 9 horas da manhã, o sargento Mó, Antônio Luiz Brandão, inspetor interino da Real Tesouraria da Fazenda desta província, por um tal de Dom Miguel Castelhano, vindo da Bolívia para Cuiabá e daquela terra para esta cidade, atapuiado, estatura ordinária, de trinta e tantos anos, sua língua natural, a castelhana, falando mal o português. Não deixando dúvidas de que um tal assassinato fora mandado, ordena que os guardas nacionais e gente do povo, que assim queiram, se a juntem em escolta para fazer a prisão do mandante, usando a força das armas quando encontre resistência e trazê-lo, logo que preso, a esta cidade com toda segurança. Assinado, Luiz Gonzaga, de Camargo Filho. Expediente da província, em 1º de maio de 1839. Assim, o, abre aspas, Correio Oficial de Goiás, no seu número 179, dá a primeira notícia regular e pública do crime que abalou esta cidade de Goiás no longínquo dia 28 de abril de 1839. Por sinal, que domingo. Noticia o fato e enumera as medidas de rara energia postas pelas autoridades no encalço do mandante de tão feio crime. Era um último domingo de abril. Todo vestido de azul aberto. Já para os dias de maio. Acabava de ser rezada a missa da matriz de Santana. O povo deixava a igreja e tomava a direção de suas casas. Vinha um sargento Mor, um inspetor interino do tesouro da Real Fazenda, descendo o largo. Era sua casa onde está hoje a farmácia do Paulo Sadi. O menino estava parado no meio do cunhal. Ainda falou com ele. Dom Antônio, aquele homem vai matar o senhor. Falou duas vezes. Dom Antônio? Aquele homem vai matar o senhor. Vigia atrás do pau. Dom Antônio ainda ralhou. Matar o quê, menino? Não tem inimigo nenhum, não. Deixa de enzona. Foi aí que o tiro estrondou. Pegou de lado, varou o coração e saiu a bala pela teta direita. Diz adiante o corpo de delito da mesma publicação. O sargento Mor tonteou. Quis caminhar para frente. Abriu os braços, fraquejou as pernas e tombou de lado numa golfada de sangue. O criminoso, com a arma fumigante na mão, desceu correndo pelo beco Antônio Gomes abaixo. Enveredou, por ruas e travessas, chegou no portão de uma certa casa que devia de estar somente encostado e dentro do quintal um animal muar encilhado e enfreado. Aconteceu que a escrava linduína, fazia cinco minutos, tinha entrado, trazendo na cabeça seu pote d'água da carioca. Viu o portão encostado e o animal arredado. Fechou esse, cautelosamente, passando a chave. Não fosse o animal sair, ganhar a rua. Esse Dom Miguel, boliviano, de tempos na cidade, esbarrou com o portão trancado. Tentou a escalada do muro alto e debruçado de telhas. Era já tarde. O povo e os meirinhos o alcançaram antes que ele saltasse pra dentro. Foi preso e algemado, levado para a cadeia, entregue às autoridades. Posto em confissão, contou tudo sem tardança. Matou o amandado. O mandante tinha viajado de véspera. Esperava por ele numa boleira de mato, na invernada do Caxambu, perto do ribeirão do Agapito. A mula arriada dentro do quintal era a mesma para fugir depois do crime cometido. Reconheceu a arma. Fazia seis dias que vinha tocaiando pra matar. Matou o amandado e trato de pagamento. Não tinha rixa nem querela com o morto e não sabia o porquê daquele serviço encomendado. Só sabia que tinha sido contratado pra matar. Recebia a mula encilhada e sete oitavas de ouro no encontro do Caxambu. Depois, ganharia o sertão de Cuiabá. Passaria a Bolívia e era o homizinho e a impunidade. O portão fechado botou o caso a perder. Dom Miguel desceu para as masmorras da velha cidade, hoje Museu das Bandeiras, e a escolta seguiu por virada violenta, como diz o abre aspas, correio oficial, fecha aspas, para o capão do encontro na invernada. Com ordem taxativa de, abre aspas, achando resistência, usar a força das armas, fecha aspas, e trazendo o mandante com toda a segurança. E foi o cabo de esquerda de primeira linha, José Maria Gomes de Veia, Neiva. E foi o cabo de esquerda de primeira linha, José Maria Gomes de Neiva, comandante da escolta de primeira linha, que deu voz de prisão no deferido capão de mato, e foi aí a continuação da tragédia. A resistência armada, o tiroteio de parte a parte, mortes e feridos na escolta, e a morte do mandante, costurado de bala. Fim do serviço. Esta voltou, carregando seus feridos, e agora era o mandante daquele crime, homem de prol, formado em Coimbra, que entrava na cidade, morto, sujo de terra e pólvora, ensanguentado, atravessado na cela de seu cavalo, e amarrado como um animal caçado, pernas penduradas, sacudindo, braços balançando, puxado pelo seu escravo euquério, crioulo de estatura forte, cheio de corpo, bexigoso e nariz chato. Descreve o referido, abre aspas, correio oficial. Era ele, o mandante do crime, que passava morto e amarrado na cela. As rótulas apinhadas de mulheres e as ruas cheias de homens e guardas nacionais. Gente comentando alto, rodeando a casa do assassinado, toda ornada de panos pretos e com um velório armado. A escolta já tinha se recolhido antes, carregando seus feridos. O escravo atravessou várias ruas, entrou no largo, parou o animal com seu carrego sinistro na frente da casa do velho senhor, o pai. Este abriu a porta, olhou de frente, viu o velho ensanguentado, amarrado na cela como um fardo repulsivo. Homem do passado, ferro e bronze, recusou receber aquele despojo e falou que jamais em sua vida receberia como pertencente um criminoso. Filho seu, assassino, mandante de crime de morte, nem depois de morto entraria em sua casa. Renego. Vai-te. E fez um gesto com a mão. Fechou a porta. Chamou o escravo Saúl, o carapina, que trouxesse o baú das ferramentas. E no silêncio da casa e daquela rua deserta, ouviam-se as batidas do martelo pregando com pregos de forja as janelas da frente da casa que nunca mais foram abertas durante a vida daquele pai. O escravo Euquério puxou a rédea, virou o animal e lentamente atravessou o lago. Volteou a velha e pesada matriz. Ao lado dos seus escuros paredões de pedra, estava a torre separada do sino, dando sombra no limpo de capim rebaixado. Parou ali. Desamarrou o corpo que tomou seu peito negro e poçante de escravo. Desceu e deitou mesmo debaixo da torre. Arrumou as pernas. Ajeitou os braços. Cruzou as mãos. Por uma porta lateral aberta, entrou na igreja. Tirou uma vela do altar. Acendeu. Fincou na terra da cabeceira. Alguém que passava levou o animal. A boa samaritana de todas as terras e de todos os tempos trouxe um lençol de linho e recobriu o cadáver, já as varejeiras esvoaçando. E o escravo ficou ali, acocorado, sozinho, aguardando o corpo de seu senhor morto debaixo do sino. As medidas do governo foram enérgicas com a morte do mandante e o processo de Dom Miguel correu depressa. Réu confesso. A vítima era estimada, conceituada. Sargento Mor, inspetor interino da tesouraria da Real Fazenda da Província. E era casado. Cunhado mesmo do mandante. Poucas audiências dos juízes. Demorou mais foi a precatória para a justiça de Cuiabá pedindo uma devassa ali na vida do criminoso. E o resultado dessa devassa veio agravar de muito a situação do réu. Este foi condenado a forca dois anos depois, em março de 1841. E foi o enforcamento desse Dom Miguel que minha bisavó assistiu com 19 anos de idade e que contava com detalhes minuciosos e impressionantes. O processo. O processo foi rumoso. O que não constou dos autos e do libelo figurou na oral das famílias e no comentário das ruas. Inegavelmente foi um crime passional e muito mal articulado. Se um, valendo-se do fraco álibi de ter vigiado, contado com a impunidade, o mandatário, por sua vez, tinha como certa a fuga levando no bolso sete oitavas de ouro. A terra era grande e o sertão maior, considerava ele. A escrava que entrou com um pote d'água na cabeça modificou todo o plano elaborado e deu nova afeição ao acontecido. A cidade acompanhava dia a dia os incidentes dos vários termos da justiça. Previa-se facilmente o final. Dom Miguel seria condenado à pena última. Daí chovia, o preso subia e descia todos os dias algemado e com aparentosas e sinistras correntes. Era perguntando e era perguntado. Nada negou do que sabia. Nem procurou se justificar daquele crime. Lombra de vida, lombra de morte. Terminava com esta afirmativa suas declarações. Matei. Tengo que morrer. Assim foi que nada negou nem contradisse nenhum ponto de seu depoimento inicial. A razão do crime, por mais apertados que lhe fossem os anjinhos dos polegares, ele dizia que ignorava, que não teve interesse em conhecer. Os juízes acabaram se convencendo de que ele não sabia mesmo nada dessa parte. O testemunho do negro Euquério seria valioso. Mas escrava não podia dar testemunho nem comparecer como parte. Hes Nullius, como era considerado perante a lei e os costumes. Podia ser inquirido a portas fechadas, sem nenhum escrivão que tomasse por termos suas declarações. Mas não houve interesse nisso. Ou interferência de terceiros para que o processo não fosse tão longe. O certo é que os autos foram omissos nessa parte. A forca já estava alçada na cidade de Goiás, desde o ano da graça de 1760. Paralelamente, levantada com a criação da Corregedoria da Junta Real da Fazenda de Vila Boa, com a forca e a Corregedoria da Real Fazenda, Portugal defendia seu ouro e afirmava à sua justiça que era temerosa, mesmo nos mais distantes centros sertanejos. Assim é que lá estava alçada e sinistra, num recanteio de ruas estreitas se abrindo num larguinho inadequado, mal discriminado, denominado até o presente Largo da Forca. No centro estava o patíbulo, sua escada de altos degraus, sua plataforma, sua roldana, seu rancho recurvo e fatídico, e seu travejamento bem encaixado, legal e correto. A sentença final foi lida para o réu, que só retrucou. Matei. Tengo que morrer. Lombres da vida. De muerte. Este foi aliviado dos ferros, só ficando as algemas de folga, e subiu da enxovia, que se fechou para o oratório, uma espécie de sala livre que havia no alto. Bem resguardada de grades, foi aí sua custódia passada para a Irmandade da Misericórdia, que dessa hora em diante devia prover todas as necessidades do condenado e encaminhar o pedido de clemência e comutação de pena, através de um entrosamento rígido entre cortes de apelação e Irmandades Rufragâneas, que levavam a petição até a mesa do imperador ou da regência, que foi o daquele caso. Com o tempo, por mais vagaroso que pareça, sempre acaba passando mesmo. Depois de um ano, contados da ida e da volta do pedido de clemência soberana e da petição de ter transitado por diversas varas e cortes de justiça e todas elas terem aposto seus timbres e margeado, abre aspas, siga, fecha aspas, entrou ao final na mesa da regência e voltou com um duro e seco, abre aspas, cumpra-se. Fecha aspas. Retornou, afinal, à Vila Boa e relida pelos juízes, dada a ciência ao réu, foi marcado o dia da execução. O arauto da justiça de El Rey já tinha sido substituído pelo meirinho do Tribunal de Justiça e esse, no mesmo dia, deu, grajeando a condenação, abre aspas, alto e bom som. Fecha aspas. Casos como esse ainda se regiam pelas velhas ordenações do reino. Assim, era que se dava aviso que todos os homens devessem de assistir ao desagravo da justiça, que fossem naquele dia as rótulas das casas abertas e as mulheres se mostrassem e os pais de família levassem seus meninos de entendimento e, assim, bem os exemplassem. Que os senhores dessem folga a seus servos, escravos e dependentes, e que todos se pusessem na frente do patíbulo e tivessem boa vista do ato de justiça que, então, se praticava para exemplo e escarnamento dos presentes vindudos. Que ao carrasco fossem contados quatro vinténs da mora e o mais lhe fosse dado da pertencência do condenado, na regra do costume. Regrava mais que as quatro varas de corda de cannave fossem fornecidas pela Câmara da Intendência e entregues ao carrasco sem passar pelos irmãos da misericórdia. As velhas ordenações previam tudo, até os quatro vinténs do carrasco, até a proibição aos irmãos da misericórdia de tocarem na corda. Isto porque a irmandade, diziam, costumava misericordiosamente dar um banho de aguarrás na corda. Que toda vez que essa, assim, enfraquecida, se partia com o peso do condenado, havia uma remota possibilidade de perdão para ele. Entendendo que naquela corda partida estava a vontade manifesta de Deus, os juízes eram interpelados para confirmar esse desígnio, enquanto a bandeira branca e vermelha da misericórdia cobria o paciente que aguardava seu último destino entre os homens. Na semana que precedia o ato final, a irmandade se achegava a mais do condenado no oratório. Cuidava da sua parte espiritual sem esquecer da parte material. Sabe Deus como estaria ele fisicamente depois da longa prisão, emparedado dia e noite ao lado dos combeiros descobertos com fezes, que só depois de completamente cheios eram retirados das masmorras e levados pelos presos acompanhados de guardas e lançados no Rio Vermelho, abaixo do matadouro. A alimentação do condenado era pedida pelos irmãos em casas de família, que de boa vontade prestavam esta última caridade, mandando comida boa, abundante e variada, além de doces, geleias, frutas e cigarros. Vinha o padre tantas vezes quantas pedisse o paciente. Ouvia a missa ali mesmo rezada, recebia a santa comunhão, por último recebia a extremunção. Cumpria suas penitências, agia a irmandade, exortando e reconfortando o condenado para aquele duro caminho do céu. No dia e hora aprazados, vestiam-lhe o Zão Benito. Comparecia a irmandade toda com seu hábito branco e capuz, sua bandeira branca, desfraudada, o pendão e a cruz alçada. Na frente da cadeia formava-se o cortejo. Os juízes, na sua toga negra, caminhavam à frente. Os meirinhos do fórum, vestidos de preto, levavam livros, apenas de pato e tinteiro, prevendo alguma última declaração do céu. Bem fronteiro à forca, lá estava o palanque da justiça, rodeado de cadeiras, coberto com seu baldaquino de belbute preto, sua escada de acesso. O cortejo dramático descia da cadeia com todos os sinos tocando finados. A guarda nacional, com sua primeira linha formada, na ala dos irmãos da misericórdia, metida nos seus balandraus, de velas apagadas na mão e com responso e orações pelos mortos. No centro, vinha o condenado, já purificado de todos os pecados, metido no São Benito e com a corda no pescoço. Atrás dele, o carrasco vestindo uma camisa vermelha da baeta, um gorro vermelho na cabeça, calçado de bota de couro cru, alta, até os joelhos, segurando as voltas da corda. Era esse o alto e espadaúdo esperidião, escravo do brigadeiro Antônio Felipe Cardoso, forro para aquele míster de alta justiça. Atrás do cortejo, dois irmãos da misericórdia, levam um caixão negro vazio, pobre, triste, sinistro, onde recolhiam os restos do executado. A cena era trágica e descia lenta pelas ruas. O condenado tinha o direito de pedir o que quisesse no decurso da caminhada. Contava a minha bisavó de um outro que ela assistiu também, a execução foi protelando tanto sua chegada ao ponto final, com tantas paradas e pedidos, que quando subiu a forca já era noite e tiveram de acender aos chotes. Todos os condenados se valiam dessa clemência, de pedir água, doce, uma fruta, um cigarro, um pequeno descanso, e tudo era concedido a quem ia morrer. O cortejo parava, o condenado pedia alguma coisa, as ruas apinhadas, rótulas abertas, mulheres se mostrando, crianças amedrontadas, contidas pelas mães, os homens, abre aspas, com seus meninos de entendimento, fecha aspas, já tinham ido na frente tomar lugares. Seguia o acompanhamento enquanto os sinos dobravam finados no campo apinhado de novo. Abriam alas para o cortejo até o pé da forca. Esta, já de véspera, tinha sido lavada, azeitada e percurtida pelo meirinho da justiça e tinha sido considerada boa de ordem legal. As autoridades, juízes oficiais, câmara da intendência, subiam para os seus palanques. A irmandade rodeava o cadafalso, abrindo a frente para o povo. Largos muros e telhados e árvores apinhados de novo. Homens com meninos acavalados nos ombros para verem melhor. O condenado e o padre subiam os degraus seguidos dos carrascos. Havia um recuo na multidão comprimida, emocionada. O sino da igreja da abadia, ali, mais perto, tocava afinados. Respondia o carmo, o rosário, a matriz, a boa morte. No alto do estrado, o condenado recebia de joelhos a absolvição em estranhos. O padre o ajudava a se erguer e tomava seu lugar ao lado esquerdo, com cruz alçada. O carrasco passava o condenado para a frente do tablado. Jogava com destreza a corda no gancho, avançado, numa vara para frente. pendia roldando na vigota. Postava-se atrás do paciente. Do palanque da justiça, o oficial Meirinho lia pela última vez o libelo condenatório. Fim da leitura, o carrasco unia os dois braços e dava o impulso fatal para as duas mãos espalmadas nas homoplatas do condenado e o joelho contra a base da coluna vertebral. Condenado, era projetado para fora do tablado, esperneando e sacudindo os braços. A corda destendia-se com o peso e o esforço da vítima. Aí o carrasco fazia seu alto espetacular de felino e caía de gancho com os ombros no padecente, sacudia, balançava. O occipício se deslocava. A cabeça pendia para o peito. A língua vinha de fora como uma viga de sangue. O carrasco saltava para o chão ou deslizava pelo morto. Subia como um gato e corria a corda pela carretilha. Baixava o corpo que os irmãos da misericórdia recebiam. O físico ou médico, se havia, verificava o óbito, o que consistia durante muitos anos em passar um espelho pela boca do defunto. A misericórdia cobria o morto com sua bandeira. Dispersava-se a massa humana. Aproximava-se o caixão que trazia dentro uma triste mortalha. Espia-se o San Benito. Revistava-se o cadáver e o que fosse ali encontrado pertencia de direito ao carrasco. Os irmãos vestiam ali mesmo a mortalha. Acomodavam o corpo no lúgubre caixão e enterravam mais tarde ou no dia seguinte, fora do sagrado. Estava feita a justiça e desagravada a sociedade. Dissemos no começo que aquele crime, embora executado por outro, foi um crime bem classificado pela lei. Crime de emboscada. Premeditado, com suas características agravantes de mandante e mandatário, o executor e o agente intelectual. Houve inegavelmente uma mulher em tudo isso e essa foi a vítima expiatória dos fatos e do tempo. Numa escura madrugada de julho daquele mesmo ano, montava a cavalo no fundo de um quintal elevada por um velho parente, acompanhada de duas escravas e seguida de seus cargueiros de canastras e dobros, se retirava uma senhora para Cuiabá. Era a viúva do Sargento Morca, Dona Rita de Cássia. Seu nome de batismo. Naquela cidade distante e esquecida dos seus, passou Dona Rita o resto de sua vida, acompanhada da sombra de três mortos. Vivia enclausurada e metida em panos pretos. Deu de ficar variada e, no fim, perdeu de toda a razão. Andava pela beira do rio Cuiabá arrastando seus vestidos pretos, sacudindo uma toalha, dando gritos selvagens e dizendo que estava na beira do rio Vermelho e era ali chamada a Louca de Goiás. Cento e vinte anos se passaram sobre esse acontecimento. Já o tempo gastou suas arestas sentimentais. Contam em Cuiabá que o fantasma de Dona Rita ainda é visto nas margens do rio de lá, arrastando seus panos pretos e agitando uma toalha branca. E dizem que a assombração é da Louca de Goiás.